Quando a chove isso forró, ao vibaço pra galera Pertamente o patrão Celso, patrão Zezé Com a gente, um abração Vai! As meninas tão chegando na balada Alô DJ, aumente o som aí A festa tá bombando e tem mulher chegando Alô Gasson, bota mais solito aí Hoje eu vou me dar bem Não saio dessa festa sem ninguém Hoje eu vou arrepiar A chapa vai ferver, o bicho vai pegar É só chegar e beijar, elas tão loucas Rodando em cima da mesa, tirando o lito da boca Só chegar e beijar, elas tão loucas Rodando em cima da mesa, tirando o lito da boca Só chegar e beijar, elas tão loucas Rodando em cima da mesa, tirando o lito da boca Só chegar e beijar, elas tão loucas Rodando em cima da mesa, tirando o lito da boca E o fone pra contato é 998173 2941 Ou 88587788 As meninas tão chegando na balada Alô DJ, aumente o som aí A festa tá bombando e tem mulher chegando Alô Gasson, bota mais sua pra mim Hoje eu vou me dar bem Não saio dessa festa sem ninguém Hoje eu vou arrepiar A chapa vai ferver, o bicho vai pegar É só chegar e beijar, elas tão loucas Rodando em cima da mesa, tirando o lito da boca Só chegar e beijar, elas tão loucas Rodando em cima da mesa É só chegar e beijar, elas tão loucas Rodando em cima da mesa, tirando o lito da boca Só chegar e beijar, elas tão loucas Rodando em cima da mesa As meninas tão chegando na balada Alô DJ, aumente o som aí A festa tá bombando e tem mulher chegando Alô Gasson, bota mais sua pra mim Hoje eu vou me dar bem Não saio dessa festa sem ninguém Hoje eu vou arrepiar A chapa vai ferver, o bicho vai pegar É só chegar e beijar, elas tão loucas Rodando em cima da mesa, tirando o lito da boca Só chegar e beijar, elas tão loucas Rodando em cima da mesa, tirando o lito da boca Só chegar e beijar, elas tão loucas Rodando em cima da mesa, tirando o lito da boca Só chegar e beijar, elas tão loucas Rodando em cima da mesa, tirando o lito da boca Rodando em cima da mesa, tirando o lito da boca E a parceira Ranieri Um abração, minha linda Alô Dieri, segura Rodando em cima da mesa, tirando o lito da boca Uou Jovens ao vivo Sucesso pra galera Panta jovens do porró Ô pode voltar aí, volta aí Olha a pressão Vai Olha eu e minha namorada, a gente tava agarradinho Até que meu amor Bebeu um copo de vinho Ela perde o controle E fica ali sozinha Todo mundo tá olhando Pra minha patricinha Tá chapada, tá doidona Olha que situação Eu tô pagando o bico Olha que situação Vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar Vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor assim não dá Amor assim não dá Eu gosto de você Você, você Você, você, você Eu gosto de você Em minha namorada a gente tava agarradinho Até que meu amor bebeu como um divinho Ela perde o controle e fica ali sozinha Todo mundo tá olhando A minha patricinha tá chapada, tá doidona Mas que situação que eu tô fazendo mico Olha que situação Vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Amor é sim, não dá Amor é sim, não dá Eu gosto de você Eu gosto de você É jovem do forró Ao vivo Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Você, 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 você Eu gosto de você Eu sou um cara O rei da balada O rei da mulherada Sou o rei do paredão O cara Que chega na noite Pega mais de quiso Vai pra casa de avião Vai Pra variar Hoje Vou vender meu carro Vou comprar um avan Vou encher de mulher Só volto de manhã Vou vender meu carro Vou comprar um avan Vou encher de mulher Só pra depois fazer o tchan, tchan, tchan Todo mundo vai fazer o tchan, tchan, tchan Vai rolar e vai rolar o tchan, tchan, tchan Todo mundo vai fazer o tchan, tchan, tchan E vai rolar e vai rolar o tchan, tchan, tchan Todo mundo vai fazer o tchan, tchan, tchan E vai rolar e vai rolar o tchan, tchan, tchan Todo mundo vai fazer o tchan, tchan, tchan E vai rolar e vai rolar Sucesso pra galera Meu patrão é Lido na Silvia Sucesso, amor Fanda Um abração Eu sou o cara, o rei da balada, o rei da mulherada Sou o rei do paredão, o cara que chega na noite Pega mais de 15, vai pra casa de avião, vai trabalhar Hoje vou vender meu carro, vou comprar uma van Vou encher de mulher, só volto de manhã Vou vender meu carro, vou comprar uma van Vou encher de mulher, só pra depois fazer o tchan 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 Todo mundo vai fazer o tchan 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 E vai rolar, e vai rolar o tchan 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 E vai rolar, e vai rolar o tchan tchan O mundo vai fazer o tchan, tchan, tchan E vai rolar, e vai rolar Eu sou o cara, o rei da balada O rei da mulherada, sou o rei do paredão O cara, que chega na noite, pega mais de 15 Vai pra casa de avião, vai pra variar Hoje, vou vender meu carro, vou comprar uma van Vou encher de mulher, só volto de manhã Vou vender meu carro, vou comprar uma van Vou encher de mulher, só pra depois fazer o tchan, tchan, tchan Vai rolar, e vai rolar o tchan, tchan, tchan E vai rolar, e vai rolar o tchan, tchan E todo mundo vai dancer É o patrão Danilo na percursa Vai lanche, véi Vai, sucesso pra galera Sucesso pra galera Vai, banda jovem do forró Aceita, meu pai Pare de ligar O meu telefone Esquece o meu nome Desaparece e some Quando eu te conheci Nunca me deu moral Agora que estou bem Você tá passando mal Eu disse vai, vai, vai correr atrás De quem não quer mais De quem não quer mais Provar o seu amor Eu disse vai, vai, vai sofrer por mim O quanto que eu sofri, aí vai dar valor Se você me liga, vou atender no vermelho Não te quero mais, vai se olhar no espelho Se você me liga, vou atender no vermelho Se você me liga, vou atender no vermelho Não te quero mais, vá se olhar no espelho Se você me ligar, vou atender no vermelho Não te quero mais, vá se olhar no espelho Você é a sombra, galera Você é a sombra, galera Pare de ligar pro meu telefone Esquece o meu nome, desaparece e some Quando eu te conheci, você não me deu moral Agora que estou bem, você tá passando mal Eu disse, vai, vai, vai correr atrás De quem não quer mais, prova do seu amor Eu disse, vai, vai, vai sofrer por mim O quanto que eu sofri, aí vai dar valor O amor, o amor, o oh, oh Se você me ligar, vou atender no vermelho Não te quero mais, vá se olhar no espelho Se você me ligar, vou atender no vermelho Não te quero mais, vá se olhar no espelho Sucesso pra galera Jovens do forró Ao vivo Alô, negatinha, ranieri Vai Um abraço, meu brother Vou azar a beijar na boca pra valer Depois levar a mulherada lá pro meu apê As patricinha, princesinha, vou pegar geral Minha fantasia, ao ao, eu sou seu lobo mau Vou azar a beijar na boca pra valer Depois levar a mulherada lá pro meu apê As patricinha, princesinha, vou pegar geral Minha fantasia, ao ao, eu sou seu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder Há todo tipo de mulheres lá no meu apê Não adianta correr e nem se esconder Há todo tipo de mulheres lá no meu apê Mulher energética me abraça As mulheres me embriagam Mulher baladeira, só cachaça Mulher Red Bull, me dar anças Mulher energética me abraça As mulheres me embriagam Mulher baladeira, só cachaça E Mulher Red Bull, me dar anças Especialmente, minha parceira rosa Segura menina, vai Bom, jovens do porró, ao vivo Vou azar a beijar na boca pra valer Depois levar a mulherada lá pro meu apê As princesinha, patricinha, vou pegar geral Minha fantasia, ao ao, eu sou seu lobo mau Vou azar a beijar na boca pra valer Depois levar a mulherada lá pro meu apê As patricinha, princesinha, vou pegar geral Minha fantasia, ao ao, eu sou seu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder Há todo tipo de mulheres lá no meu apê Não adianta correr e nem se esconder Há todo tipo de mulheres lá no meu apê Mulher energética me abraça As mulheres me embriaga Mulher baladeira, só cachaça E Mulher Red Bull, me dar anças Mulher energética me abraça As mulheres me embriaga Mulher baladeira, só cachaça E Mulher Red Bull, me dar anças Eita nóis, esses jovens ao vivo pra galera O senso, meu patrão Neto Cabeção com a gente E na guitarra, meu patrão Ordee Segura, vai Esse é sangue bom Eu já não quero mais o seu amor Esqueça tudo o que a gente fez Não vou mudar e não exista mais Eu te digo, pai Pai, você já me perdeu Tô dizendo, pai Pai, você é quem me perdeu Sem essa de mim dizer que sou o teu som Que sou o teu pai e agora quer me amar Todo esse amor que um dia eu te dei Você não quis mais Mas te digo mais de vez Você não quis mais Mas te digo mais de vez Eu já não quero mais o seu amor Esqueça tudo o que a gente fez Eu não vou mudar e não exista mais Eu te digo, pai Pai, você já me perdeu Tô dizendo, pai Pai, você é quem me perdeu Sem essa de mim dizer que sou o teu som E sou o teu pai e agora quer me amar Todo esse amor que um dia eu te dei Você não quis mais Mas te digo mais de vez Você não quis mais Mas te digo mais de vez E o nome dele é Jaime Filho Segura, meu patrão Beleza! Quando a chove em supor Ao vivo No final da tarde Vou pra academia Eu não gosto de malhar Mas tô lá todo dia Vendo a mulherada De roupa apertada Macacão cavado A pele suada Ela gasta em frente o espelho Depois mexe o cabelo Dá uma rodadinha Eu ali na minha De óculos escuros Esperando ela Começa Pega na alavanca Fica em pé E começa a pedalar Um sobe e desce Sobe e desce Que bum, 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 bum Bonita essa menina tem Um sobe e desce Sobe e desce Que bum, 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 bum Bonita essa menina tem Banda Jovens do Porró Ao vivo pra galera Vai Sucesso No final da tarde Vou pra academia Eu não gosto de malhar Mas tô lá todo dia Vendo a mulherada De roupa apertada Macacão cavado A pele suada Ela gasta em frente o espelho Depois mexe o cabelo Dá uma rodadinha Eu ali na minha De óculos escuros Esperando ela Começa Pega na alavanca Fica em pé E começa a pedalar Um sobe e desce Sobe e desce Que bum, 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 bum Bonita essa menina tem Um sobe e desce Sobe e desce Que bum, 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 bum Bonita essa menina tem Um sobe e desce Sobe e desce Que bum, 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 bum Bonita essa menina tem Um sobe e desce Sobe e desce Que bum, 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 bum Bonita essa menina tem Sucesso pra galera Jovens do forró O novo ritmo do Brasil Ao vivaço pra galera Comcesso pra galera Pra as gatinhas que adoram essa música Vai Jovens ao vivo Se você não aprendeu Vem pra cá vou te ensinar Se você não aprendeu Vem pra cá vou te ensinar Essa dança é muito fácil Tem que você vai gostar Essa dança é muito fácil Tem que você vai gostar Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa O trepa gostosinho Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa O trepa gostosinho Comcesso pra galera Quando as jovens do forró Ao vivo Agora que já aprendeu Agora que já aprendeu Você não quer mais parar Agora que já aprendeu Você não quer mais parar Essa dança é muito fácil Tem que você vai gostar Essa dança é muito fácil Tem que você vai gostar Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa O trepa gostosinho Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa O trepa gostosinho Trepa, trepa, trepa Trepa menina, trepa menina Trepa menina, trepa O trepa gostosinho Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa menina Trepa, trepa, trepa menina Trepa, trepa gostosinho Sucesso pra galera, vai! Sucesso pra galera, banda jovens do porró Meu patrão, Bazar, comercial Bazar Eduardo Esquema 2 com a gente, vai! Oi, prazer, sou Marquinhos Magalhães Hoje vai rolar uma festinha lá em casa Se você quiser, pode vir também Chame a sua amiga, hoje eu não sou de ninguém E vai rolar um pole dance Lá na minha cama, ligou aí, fechou a porta Hoje a gente se ama, começou a brincadeira Rodada de uísque, quem não vira 5 segundos Vai passar em strep e cheese Tira, tira, faz strep e cheese Tira, tira, rodada de uísque Tira, tira, faz strep e cheese Tira, tira, rodada de uísque Aumente o som do Lume Titi O clube das mulheres vai selar na minha suíte Strep e cheese, strep e cheese O clube das mulheres vai selar na minha suíte Strep e cheese, strep e cheese O clube das mulheres vai selar na minha suíte Sucesso! Especialmente a Rosa Edinalda com a gente Oi, prazer, sou Marquinhos Magalhães Hoje vai rolar uma festinha lá em casa Se você quiser, pode vir também Chama sua amiga, hoje eu não sou de ninguém E vai rolar um pole dance Lá na minha cama, ligou aí, fechou a porta Hoje a gente se ama, começou a brincadeira Rodada de uísque Quem não vira cinco segundos Vai fazer strep e cheese Tira, tira, rodada de uísque Tira, tira, faz strep e cheese Tira, tira, rodada de uísque Tira, tira, faz strep e cheese Aumente o som do Lume Titi O clube das mulheres vai selar na minha suíte Strep e cheese Strep e cheese O clube das mulheres vai selar na minha suíte Strep e cheese Strep e cheese O clube das mulheres vai selar na minha suíte Sucesso pra galera Manda jovens do forró Ao vivo Pra galera Vai! Você não quis me ouvir Você que quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Todos os seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você que quis assim Você subestimou Me falou mal de mim Me viplicando acima Dando o nosso amor E começou a beber E começou a beber E começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu E ou vai embora E ou vai embora Tudo acabou Ou vai embora Ou vai embora É o fim do nosso amor E ou vai embora Ou vai embora Tudo acabou Ou vai embora Ou vai embora Ou vai embora É o fim do nosso amor Você não quis me ouvir Você que quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no peito Me feriu no peito e me passou pra trás Todos os seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você que quis assim Você subestimou Me falou mal de mim Me viplicando acima Dando o nosso amor E começou a beber E começou a beber E até se vendeu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Eu Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Eu E ou vai embora Ou vai embora Tudo acabou Ou vai embora Ou vai embora Ou vai embora É o fim do nosso amor Ou vai embora 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 Eu 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 Vou nasci, vou nasci, vou nasci, a vida me leva Ninguém segura eu, ninguém segura eu Quando eu caio no bem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém Ninguém segura eu, ninguém segura eu Quando eu caio no bem, a mulherada vem A mulherada vem, sou de todas, não sou de ninguém Hoje vou fazer tudo o que eu puder Hoje vou deixar a mulher que me quiser Hoje eu vou rifar meu coração Hoje vou fazer tudo o que eu puder Hoje vou deixar a mulher que me quiser Hoje vou rifar meu coração Eu vou no clima, eu vou pra cima, vou de pé na sua Eu vou no clima, eu vou deixando a vida me leva Eu vou no clima, eu vou pra cima, vou de pé na sua Eu vou no clima, eu vou deixar a vida me leva Ninguém segura eu, ninguém segura eu E quando eu caio no bem, a mulherada vem A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém Ninguém segura eu, ninguém segura eu E quando eu caio no bem, a mulherada vem A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, não sou de ninguém Vou no clima, eu vou na sua Vou no clima, eu vou na minha banda Esse é o Jovens Socorro ao Vivo Oh, oh! Lua de prata Vem trazer o meu amor E foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia em que ela saiu daqui Sem dizer pra onde ir Fez a mala e viajou Me lembro o dia em que ela saiu daqui Sem dizer pra onde ir Fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e do beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saí de mim não vejo ela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saí de mim não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e no seio do meu pranto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto Música 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 O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou tentar sentir teu cheiro De manhãzinho De manhãzinha bem cedinho eu me levanto Pra enxugar o meu pranto Ninguém vê meu desespero De manhãzinha bem cedinho eu me levanto Pra enxugar o meu pranto Ninguém vê meu desespero Música Pela janela lua clarei minha varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Música 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 Sem dúvida, mas um dia eu sonhei com mim Eu na mureza de um lojo quero vir Eu tocaria tudo pra te ter aqui Eu trago minha paz, tô no beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu trago minha cama pra dormir na sua Trago minhas pernas pra te dar a lua E tudo que você quiser Se você quiser, eu te dou meu sobrenome Eu trago minha paz, tô no beijo seu Eu trago meu destino pra viver no seu Eu trago minha cama pra dormir na sua Eu trago minhas pernas pra te dar a lua E tudo que você quiser Se você quiser, eu te dou meu sobrenome Ei, meu praxão! Ei, meu cumpadre ali, Johnson! Música